Leão dos Cintas 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 Morrer de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade não vou bloquear Eu sou da fazenda, ela vem lá no Valeuê Na rua de trás, ela só anda de enjaga O vaguejado, ela faz aula de inglês Com ela escolha que trama e tanto faz E não importa a chuva O lugar aonde, onde estou com ela Tudo que a nossa volta já não tem valor E nem no seu nome O que me interessa nessa vida É o que tenho e sim o que sou Deixar o laqueiro falar O seu ouvido que você quer ouvir E deixar o laqueiro aqui falar O seu ouvido que você quer ouvir E deixar o laqueiro aqui falar O seu ouvido que você quer ouvir E deixar o laqueiro aqui falar O seu ouvido que você quer ouvir Eu sou da fazenda, ela vem lá no Valeuê Na rua de trás, ela só anda de enjaga O vaguejado, ela faz aula de inglês Eu com ela escolha que trama e tanto faz E não importa a chuva O lugar aonde, quando estou com ela Tudo que a nossa volta já não tem valor E nem no seu nome O que me interessa nessa vida É o que tenho e sim o que sou Deixar o laqueiro falar O seu ouvido que você quer ouvir E deixar o laqueiro aqui falar O seu ouvido que você quer ouvir E deixar o laqueiro falar O seu ouvido que você quer ouvir E deixar o laqueiro aqui falar O seu ouvido que você quer ouvir Segue lá, arroba a conquista musical, oficiado, estamos juntos Vem comigo menino pra zona rural, vou sair da rotina dessa capital E de farol fechado, trânsito marado, de céu embaçado, de poluição Momento meu futuro, respirar o aguro do meu sertão E lá no céu as estrelas dá pra se ver E a lua iluminando o anoitecer E ao som dos passarinhos amanhecer O cenário perfeito para amar você E lá no céu as estrelas dá pra se ver E a lua iluminando o anoitecer E ao som dos passarinhos amanhecer O cenário perfeito para amar você Vem comigo menino pra zona rural, vou sair da rotina dessa capital E de farol fechado, trânsito marado, de céu embaçado, de poluição Vou ver pro meu futuro, respirar o aguro do meu sertão E lá no céu as estrelas dá pra se ver E a lua iluminando o anoitecer E ao som dos passarinhos amanhecer O cenário perfeito para amar você E lá no céu as estrelas dá pra se ver A lua iluminando o anoitecer E ao som dos passarinhos amanhecer O cenário perfeito para amar você Alô, parei dando o Tiago, pequeno no Piauí, aquele abraço Vamos aqui a conquista musical ao vivo Em nome de Alzira, curto sonhos Se você for embora, coração na hora pode até parar Se você for embora Se você for embora, sabe a saudade vai me torturar Usa, pisa, pautados por dia, mas vamos lá Ficar sem você não é tão ruim Mas sem o seu amor a cama vai ser ruim demais Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Se não o seu beijo vai virar um bebo Se não o seu beijo vai virar um bebo Se não o seu beijo vai virar um bebo Não deixa o seu beijo virar bebo Ai, 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 ai Se você for embora, coração na hora pode até parar Se você for embora, sabe a saudade vai me torturar Usa, pisa, pautados por dia, mas vamos lá Ficar sem você não é tão ruim Mas sem o seu amor a cama vai ser ruim demais Não fala que não tem mais beijo Não fala que não tem mais jeito Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Se não o seu beijo vai virar um bebo Se não o seu beijo vai virar um bebo Se não o seu beijo vai virar um bebo Se não o seu beijo vai virar um bebo Não fala que não tem mais beijo Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Se não o seu bebo vai virar um bebo Se não o seu bebo vai virar um bebo Se não o seu bebo vai virar um bebo Se não o seu bebo virar bebo Ai, 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 ai Segue lá, arroba a conquista musical oficial E tamo junto, velho Wilson Peclas, PH Pecursa A gente tinha combinado que tava tudo errado Que não dava mais Acabamos um pouco o final, mas o final não é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de pé, dormindo o topo e um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar E como é que eu largo dela? E a gente fez amor Era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Enche de pé, dormindo o corpo e um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar E como é que eu largo dela? Falou parceiro Zé Roberto, sou um Zé dos Campos E como é que eu largo dela E a gente fez amor, era pra terminar, quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, era pra terminar, quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido Quem se tiver comigo, confio os sonhos que me deixam louco com a intenção de provocar E como é que eu largo dela Parecia do Thiago, o que não foi aquele abraço Falou aí o parceiro Tota do Conectado, Esbarca, Capitão de Campos Chama que é conquista Florena da cintura fina do que é sempre a namorada Se tu se agarrar com o ré e garante não falta nada Então a puta nunca é o ralo que hoje vai ter pressão Se bora beber um dread dentro do meu caminhão Mas ela ficou jabada, ela ficou jabada E dando o rabitão, desse jeito vai se acaba Ela ficou jabada, ela ficou jabada E dando o rabitão Florena da cintura fina do que é sempre a namorada Se tu se agarrar com o ré e garante não falta nada Então a puta nunca é o ralo que hoje vai ter pressão Se bora beber um dread dentro do meu caminhão Mas ela ficou jabada, ela ficou jabada E dando o rabitão, desse jeito vai se acaba Ela ficou jabada, ela ficou jabada E dando o rabitão, desse jeito vai se acaba Ela ficou jabada, desse jeito vai se acaba Ela ficou jabada, desse jeito vai se acaba Esse jeito vai se acaba Chama que conquista a música Alô, parceiro Gênio Motos Jefferson Fotografia Caracol de Campos, aquele abraço Vamos juntos, missionários Parceiro Valdinho Angeli Nazareno Tioí Não deu pra lhe passar o meu olhar Quando eu vi minha morena passar Até que abaixei minha cabeça Mas quando ela me olhou aí não teve jeito Eu só queria abraçar ela Dizer que amo ela Mas como é que eu faço isso Se ela não quer mais falar comigo Tô procurando uma explicação Sei que magoei seu coração Morena, por favor, volte pra mim E aceite o meu perdão Vem que seu vaqueiro tá te esperando Vamos retomar todos os nossos planos Vem que a saudade tá me maltratando Viver sem teus carinhos não tô aguentando Vem que seu vaqueiro tá te esperando Vamos retomar todos os nossos planos Vem que a saudade tá me maltratando Viver sem teus carinhos não tô aguentando Ele é um suspiro das reglas Feliz Não deu pra desfazar o meu olhar Quando eu vi minha morena passar Até que abaixei minha cabeça Mas quando ela me olhou ainda não teve jeito Eu só queria abraçar ela Dizer que amo ela Mas como é que eu faço isso Se ela não quer mais falar comigo Tô procurando uma explicação Sei que magoei seu coração Morena por favor volte pra mim E aceite o meu perdão Vem que seu vaqueiro tá te esperando Vamos retomar todos os nossos planos Vem que a saudade tá me maltratando E vê se teus carinhos não tão aguentando Vem que seu vaqueiro tá te esperando Vamos retomar todos os nossos planos Vem que a saudade tá me maltratando Viver sem teus carinhos não tão aguentando E agora é pra cima da confeça Câmbio de casa, o barulho famosinho Mônica vai tocar, novinha, tu fica esperta Quero ver fleca e soltando, sentado de pé na beira Mônica vai tocar, novinha, tu fica esperta Quero ver fleca e soltando, e vem, e vem Tete, 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 a madeira Jota piaga E quando o juninho toca com o fregui, só na caixera E quando o juninho toca com o fregui, só na caixera Amigos de copo, olha o meu bracinho francisco, estoura aí meu parceiro Mônica vai tocar, novinha, tu fica esperta Quero ver fleca e soltando, sentado de pé na beira Mônica vai tocar, novinha, tu fica esperta Quero ver fleca e soltando, sentado de pé na beira Tete, 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 a madeira E quando o juninho toca com o fregui, só na caixera A madeira E quando o juninho toca com o fregui, só na caixera E quando o juninho toca com o fregui, só na caixera Nossa, que é conquista Turma da Vótica Rendar até que eu tentei Mas ainda não tem curso pra esquecer É saudade de mim, você tinha razão O final sobrou e eu desci a solidão Mas eu tô descansando tudo, na vez até o mundo Carrado na turbina de um avião Pra tirar você da cabeça Pra quem já desisti do coração Me ajuda aí, volta pra mim Então o seu bebê vai virar um bebim Me ajuda aí, volta pra mim Então o seu bebê vai virar um bebim Me ajuda aí, volta pra mim Me dá o seu bebê vai virar um bebim Me ajuda aí, volta pra mim Me dá o seu bebê vai virar um bebim Me ajuda aí, volta pra mim Alô seu Sebastião, Alô Fernanda Porque já desisti do coração Me ajuda aí, volta pra mim Se não o seu bebê vai virar um bebê vai virar um bebim Seja bem de cheira Segue lá no Instagram Arroba Troqueça musical E tamo junto Geão Max Gravações